A CIDADE NO BRASIL A garota que estava comigo aqui, ela sumiu. Como assim sumiu? Ela sumiu, desapareceu. Você matou essa moça? Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Nove! São os coro de anjos que para os céus subiram. Mas e o diabo? Onde é que fica? Ninguém pode se livrar do mal. Amém.